Olá pessoal, pois é, hoje eu estou comemorando 50 anos de vida e para celebrar esta data importante aqui da minha vida eu resolvi partilhar com vocês 20 curiosidades sobre mim. Eu tenho aqui as minhas notas mesmo que é para não esquecer o que eu tenho que falar, o que eu vou contar. Bom, em primeiro lugar meu nome é Denis Viatico. Viatico é um termo italiano, de origem italiana. Viatico significa eucaristia, principalmente é uma eucaristia para pessoas que estão enfermas ou pessoas que já estão em vias de passar para o outro lado. Viatico também tem a ver com via, que é a passagem, não é? E é um nome que significa a passagem entre o mundo físico e o mundo espiritual. E também viatico é você prover a pessoa de mantimento, de dinheiro, por exemplo, para fazer uma viagem. A própria eucaristia tem a ver com uma viagem, a pessoa vai fazer uma viagem para outro plano. Então o padre vai lá e dá a eucaristia, fazer a eucaristia para a pessoa. Mas é isso, viatico é o meu nome, ok? O meu sobrenome é isso que significa. Ah, e já que eu estou falando do meu nome, Denis Viatico, Místico Zen é o nome da loja que nós temos, eu e a minha mulher, é o nome da nossa loja, ok? Não tem nada a ver comigo, não é? Outro dia eu teve uma pessoa que falou assim, ah, o místico não é muito zen, né? Eu não sou o Místico Zen, Místico Zen é a loja. Vamos lá. Hoje, dia 17 de junho de 2021, eu estou comemorando 50 anos de vida, eu nasci em 1971. Eu me casei com a Camila em 2020, no final de 2020, né? Depois da gente ter se afastado durante quase 20 anos, e eu já contei essa história aqui no canal, depois dá uma pesquisada aí, eu tô falando sobre essa história. Eu sou geminiano, eu falo muito, né? Já deu pra perceber. Eu comecei a andar no dia 7 de setembro, eu não lembro bem que idade que eu tinha, mas eu comecei, eu ouvi uma banda, né? Eu tava em São Paulo, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e tava passando a banda lá, em comemoração do dia 7 de setembro, e eu ouvi e saí correndo. E eu nunca tinha andado, eu comecei a andar no dia 7 de setembro, por causa da banda que tava passando lá na rua. Bom, eu sempre gostei muito de mim, eu sempre me amei muito. Então, na escola, quando eu era pequeno, a professora fazia a chamada, né? Chamada, caramba, chamava os alunos todos. Aí, quando chegava no meu nome, eu levantava, arrumava assim a camisa, levantava o braço e dizia presente. Era assim, era essa figurinha. E, às vezes, eu tava, sei lá, tava viajando na maionese, tava lá pensando em coisa, tava com o pensamento longe, não tava prestando atenção no que ela tava dizendo, né? No que a professora tava dizendo. E tinha uma professora que brincava comigo, falava assim, ô, Denis, você não tá prestando atenção em nada, né? Você tá aí no mundo da lua, você tá apaixonado? E eu dizia assim, sim, professora, estou apaixonado, estou apaixonado por mim. Era assim, era nesse nível, gente. Então, sempre fui assim, sempre me amei muito. Ah, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a namorar com uma menina que eu achava que ela era, com certeza absoluta, eu tinha uma certeza absoluta que ela era a mulher da minha vida, eu com 9 anos de idade. Então, por que que eu tinha essa certeza? Olha só como é que a minha cabeça, né, pensava nessa altura. Por quê? Ela morava na frente da minha casa, ela morava perto de mim, não é? Ela tinha a mesma... nós tínhamos a mesma altura, tínhamos a mesma idade, ela também tinha 9 anos, então era muita coincidência, ela só podia ser a mulher da minha vida. Olha só a cabeça de criança, né? Ah, e ela calçava o mesmo número que eu. Então, o tamanho do pé dela, o tamanho do meu pé, então, com certeza, ela era a mulher da minha vida. Eu até cheguei aí numa banca de jornais, comprar uma aliança pra ela, ok? Depois, ela foi... os pais se mudaram pra Manaus, foram pra longe e a gente nunca mais se encontrou. Mas esta era a mulher da minha vida quando eu tinha 9 anos de idade. Bom, eu já tive 7 filhos, eu já tive 7 filhos. Não 7 filhos biológicos, o único filho biológico que eu tenho é a minha filha Bruna, que nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ela tem 20 anos de idade. Mas eu vivi com pessoas que já tinham filhos, e eu não falo isso porque... só porque essas pessoas tinham filho, então eu tive filhos, eles eram meus filhos. Não, eles me chamavam mesmo de filhos, eu tenho presentes do dia dos pais dessas crianças, ok? Então, pra que fique bem claro, a primeira tinha 3 filhos e eram 3 crianças pequenas e ainda foi no Brasil. Então, ao todo, eu tive 8 filhos, uma só que é biológica. Curiosidade, né, gente? É isso que a gente tá passando aqui. Vamos lá. Mas... Ah, eu sempre contei histórias de dormir pra minha filha, né? Pra Bruna. E... Um dia ia eu, às vezes ia a mãe dela, né? E eu sempre inveitei as histórias. Eu que inventava as histórias. Eu nunca lia histórias de livro. Se lia, eu lia uma, duas vezes. Mas eu contava. Ela gostava das histórias que eu inventava. E eu inventava na hora. Viajava na maionese, dizia que tinha um rei, que não sei o quê, que ia subir a montanha e tá, 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 tá. E sempre tinha uma coisa engraçada no meio. Só que o que acontece... O que acontecia é que ela ficava... Ela ficava mais excitada, né? Era pra ela dormir, ela ficava ali esperando eu terminar a história. E o que começou a acontecer com algum tempo? Ela pedia pra eu contar a tal história que eu contei. Eu tinha que lembrar da história que eu tinha inventado, né? E tinha uma ou duas histórias que eu contei diversas vezes, assim, dezenas de vezes, porque ela gostava e ela queria que eu contasse aquela história de novo, que eu tinha inventado. Então, pra além de inventar, eu tinha que lembrar do que eu tinha dito, né? Então, eu sempre contava histórias pra ela. E eu sempre colocava música pra ela dormir e dançava com ela de pé, era assim que eu colocava ela pra dormir, dançando com ela na sala. Bom, eu trabalhei na área de dança, né? Da dança, grande parte da minha vida. Aliás, esse foi o motivo de eu ter vindo aqui pra Portugal. Um amigo meu tava lançando um CD, ele tinha um grupo e ele pediu pra eu vir pra Portugal. Nós trabalhamos durante muitos anos no Brasil, em São Paulo. Ele falou assim, Delis, vou mandar uma passagem pra você, pra você me ajudar a coreografar aqui o grupo, o meu grupo de dança, porque eu vou lançar um CD. E aí, depois você vê o que você quer fazer da sua vida. Isso foi em 1998. Então, a dança me levou a fazer muitos trabalhos na televisão. Então, eu fiz comerciais da C&A durante dois anos seguidos, muitos comerciais. Nessa época, eu fiz quase todos os comerciais. Eu fiz comerciais de todas as cervejas que existiam no Brasil até o ano que eu saí, ou até o ano que eu parei de fazer comercial de cerveja, que foi em 1997. Então, as cervejas que existiam e que eram as melhores, em 1997 eu fiz. Eu fiz a campanha de lançamento do Fiat Mili ELX. Aliás, se vocês procurarem comercial do Mili, do Fiat Mili ELX, aí no YouTube vocês vão encontrar lá o comercial que eu fiz. Tá bom? Então, por isso, se você tiver aí uns 50, 60 anos, você deve ter assistido algum comercial meu. Fiz muita coisa, realmente. Não tô falando só pra me gabar aqui, mas eu fiz durante muitos anos. Eu trabalhei com isso. Eu estive na agência Ford, em São Paulo, e depois eu estive numa agência de atores, que se chama Desanza, que eu acho que não existe mais. Bom, já que eu tô falando disso, eu me formei em teatro, em São Paulo. Fiz várias formações. Também participei da escola do Emílio Fontana. E teve um episódio engraçado, que eu me reuni com o pessoal que tava no curso de teatro comigo. E a gente foi ver uma peça em que participava a Regina Duarte. E era o último dia da peça. Era o último dia da temporada em São Paulo. Depois eles iam pro Rio de Janeiro, acho que era assim. E o que aconteceu? Terminou a peça, a gente tava, nossa, extasiado, peça maravilhosa, né? E eu falei assim, gente, não, a gente não vai embora. A gente não vai embora, a gente vai no camarim. Eles falaram assim, Denis, você não vai conseguir entrar no camarim. Nem vão deixar a gente entrar lá, isso aí é mó complicado, não sei o quê, ela deve estar lá com os amigos, com a família, não sei o quê. Não, a gente vai no camarim, gente. A gente vai lá falar com a Regina Duarte. E o que aconteceu, gente? A gente conseguiu entrar, a gente conseguiu entrar e... A gente chegou e tinha a porta do camarim, tinha lá um segurança, não sei o quê. E na porta do camarim, imagina assim, um corredor tem uma porta e dessa porta pra direita tinha uma fila. Então tinha uma fila de pessoas com flores nas mãos. Ou seja, aquelas pessoas depois que caiu a ficha, né? A gente tava tão... Eu tava tão excitado, né? Pra encontrar a Regina Duarte. E o que aconteceu? A gente passou pela fila, olhando, porque a gente queria saber só onde que era a sala, só saber que era ali. Mas no momento que a gente parou em frente, em frente à sala, que é o camarim, né? Em frente ao camarim, ela tava lá com um monte de gente e ela olha lá pra fora e vê a gente na porta. Os três, não os quatro, ela ia mais quatro alunos que estavam no curso de teatro. E aí... E aí... Ela olha pra gente e vem cumprimentar a gente e diz assim... Ah, vocês são... Vocês são os alunos... Vocês fazem o... Vocês estão fazendo o curso com a minha filha, não é? E a gente disse sim, sim, sim. E é mentira, a gente não tava fazendo o curso com a filha dela, né? Ela devia estar fazendo um curso qualquer e ela deve ter achado que a gente... Nós éramos alunos do curso. E aí ela começou a conversar com a gente, ela ficou maravilhada, ela fez um monte de pergunta pra mim, ela beijou minha mão. Eu nunca... Eu falei, nunca mais vou lavar minha mão, né? Porque a Regina Duarte... Ela baixinha, assim. E foi muito engraçado, porque... E depois a gente percebeu que a gente furou a fila. Todo mundo que tava lá esperando, ficou lá esperando, sei lá, 30 minutos, uma hora pra entregar flores, pra dar os parabéns pra Regina. A gente passou na frente de todo mundo porque ela olhou pra gente e achou que nós éramos alunos do curso. Bom... Ah, eu nunca quis trabalhar pra ninguém. Aliás, eu lembro de conversas que eu tinha com esses meus amigos de curso que eu falava isso. Eu falava, gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não vou trabalhar pra ninguém. E é engraçado porque eles falavam assim, Denis, isso não existe. Você sempre trabalha pra alguém. Quanto mais não seja, trabalhar pro governo. Mesmo que você trabalhe por conta própria, você tá trabalhando pro governo ou alguma coisa, né? E eles estavam certos. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu não queria trabalhar pra ninguém. E aí, o que que acontece? Teve um dia que eu falei pro meu pai que eu queria trabalhar, que eu queria ganhar dinheiro, não sei o que, eu queria fazer alguma coisa pra comprar minhas... pra começar a comprar minhas coisas, mas eu era... eu era pequeno, eu não lembro quantos anos que eu tinha nessa altura. Ah, eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 pra 13 anos, mais ou menos. E o que que aconteceu? Eu disse pro meu pai que eu queria trabalhar, né? E que eu não queria trabalhar pros outros. E ele deu uma gargalhada, assim, ele começou a rir da minha cara, não sei o que, assim. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei assim, nossa, agora eu vou trabalhar mesmo, vou ganhar o meu dinheiro já. E tinha um corte de tênis lá perto. Tinha quadra de tênis, né? Perto de onde eu morava. Eu passei boa parte da minha vida no Itaim Bibi, em São Paulo. Pessoal do Itaim Bibi, se alguém coloca aí nos comentários, se alguém conhece Itaim Bibi ou já viveu no Itaim Bibi. Em São Paulo, então eu passei boa parte lá da minha vida, da minha vida. E tinha um corte de tênis lá perto, quadras de tênis, e eu fui lá pra ser catador de bolinha de tênis. Então, eu ficava lá, sei lá quantas horas, às vezes, não sei, boa parte do dia, muitas horas. Na minha cabeça, hoje, com 50 anos, eu ficava o dia inteiro lá. Mas lógico que não, que eu tinha que estudar essas coisas. Mas era quase o dia inteiro. Tinha dias que era o dia inteiro. Eu ia fim de semana e ficava lá o dia inteiro. E eu ganhava uma moeda de um cruzeiro, que era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era uma moeda grande, que era uma moeda de um cruzeiro. Era muito dinheiro mesmo. E... por dia, né? Então, imagina, juntei uma grana e... eu queria comprar um joguinho. E um dia, eu mostrei o dinheiro pra minha mãe e falei assim, mãe, olha, vou pedir pro pai levar a gente lá na 25 de março pra gente, pra eu comprar um joguinho pra mim, um videogame, aqueles gamezinhos pra ver... Nossa, minha mãe começou a chorar. Falou... Onde você ganhou esse dinheiro? Aí eu expliquei pra ela, porque eu fui fazer isso sem falar pra eles. Mas eu fiz isso, eu fui vender geladinho, eu fui fazer um monte de coisa, eu fui entregar panfletos, eu fui dançar breakdance na rua. Enfim, muitas coisas que eu fiz, gente, pra ganhar dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa empreendedora, sempre fui uma pessoa independente em termos de ganhar dinheiro. E sempre confiei muito na minha força. Enfim, vamos lá. Eu tenho outra curiosidade aqui. Eu tenho uma grande coleção de tarô, né? Uma grande coleção de tarô e uma grande coleção de oráculos. Não vou mostrar aqui a coleção toda, mas o pessoal aí nos vídeos tá sempre perguntando, principalmente o pessoal do Brasil. Eu tenho muitos. não vou falar. Depois, se vocês quiserem, eu falo sobre alguns desses baralhos que eu tenho, desses oráculos, ok? O pessoal do Brasil tá sempre perguntando. Teve até um rapaz que colocou uma pergunta aí num dos vídeos de signo que eu coloquei. Mas, enfim, eu tenho muitos, muitos, muitos baralhos de tarô e muitos oráculos. Eu vou deixar aqui o link de alguns deles, os principais que eu uso. se vocês quiserem conhecer, quiserem comprar, principalmente para quem trabalha com isso. É uma paixão muito grande que eu tenho. E comecei a estudar tarô com 17 anos de idade. Eu ia a uma casa de uma senhora em São Paulo e ela ia ensinando as coisas para mim. Ou seja, no momento que eu estou gravando este vídeo, já fazem 33 anos. bom, vamos lá. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para a Marinha. Eu fui para a Marinha, eu fiz uma peça. Eu fui para a Marinha e eu fiz um teste em São Paulo, uma prova de admissão. E eu passei na prova e me enviaram para a Fortaleza, porque aquilo você não escolhia o lugar. Só que o que acontece? Eu tinha um primo, eu tinha um primo na Marinha que era fuzileiro, ele já estava em um alto nível. Aliás, algumas pessoas lá da minha família do Rio de Janeiro, eles são da Marinha. Então, o que aconteceu? Ele falou, Denis, fica tranquilo, vão te mandar para a Fortaleza, porque você não pode escolher isso por algum motivo, não te deixaram aí em São Paulo, podiam ter te mandado para Santos, por exemplo, mas te mandaram para a Fortaleza. Fica tranquilo, porque assim, eu vou arranjar um jeito de te transferir para o Rio de Janeiro. E aí, você fica tranquilo. E boa parte da minha família estava no Rio de Janeiro. Nessa época. E o que aconteceu? Não dava, não dava, aquilo era muito complicado para mim, ele não conseguiu fazer a transferência, eu fui meio que ficando triste, fui passando algumas dificuldades lá em Fortaleza, aquilo era tudo muito estranho. Era legal, porque tinha gente do Brasil inteiro, então, eu falava, eu colei mais com o pessoal lá do Rio de Janeiro, fiz maior amizade com o pessoal do Rio de Janeiro, não sei o que, era bem legal, o Fortaleza era muito legal também, mas, meu, eu não aguentei e acabei desistindo. No momento em que eu desisti, o pessoal falou assim, bom, então agora, já que você desistiu da escola de marinheiros, que era a escola de marinheiros, não sei se eu falei, então eu fui para a escola de marinheiros, porque eu queria seguir uma carreira na marinha, então, olha, já que você está desistindo, então você vai ter que servir o exército, se via aeronauta, você vai ter que servir alguma coisa, você vai ter que fazer o percurso normal. E o que aconteceu? eu fui para o exército, e aí eu ia lá todo dia, era aquela coisa chata, tinha que levantar às quatro e pouco da manhã, eu ia com um amigo que morava perto da minha casa, lá no Itaim, e aí eu comecei a perceber que tinha umas pessoas, tinha um cara que estava com o braço engessado, estava com o braço quebrado, tinha outro que estava com o pé engessado, e eles foram dispensados, ou eles tinham algum problema, ou eles estavam machucados, e eles foram dispensados do exército. E a minha cabecinha começou a pensar numa forma de ser dispensado do exército, de me livrar do exército. Então pessoal, o que acontece? Eu quando era jovem, então isso eu tinha 17 para 18 anos, não sei, eu quando era mais jovem ainda, eu ia para a escola, e eu passava numa casa que tinha um cachorro gigante, mas gigante, eu não sei que cachorro que era aquele, um fila, não sei o que que era, era um cachorro muito grande, e a casa tinha um chão assim de azulejo, e eu vinha da escola e ficava parado, assim, com a mochila nas costas, eu ficava parado na frente do portão. Meu, o cachorro me via, mas ele vinha assim num gás, no cacete, assim, voando, 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 muito rápido, e ele vinha e deslizava no chão e batia no portão, e eu ficava rindo, eu ficava rindo dele, eu sei que isso não tem graça nenhuma, mas isso pode dizer o que? Meu, se eu não tivesse portão lá, ele me matava, ele vinha correndo e ele batia com tudo no portão, e eu ficava parado, eu nem me mexia, porque eu sabia que ele não tinha como me tocar. Ah, tá bom, Denis, o que isso tem a ver com o exército? Então, gente, olha, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para quebrar um braço, para quebrar uma perna, não sei o que, e eu pensei seriamente, mas seriamente, em ir lá na casa desse, nesse portão aí, onde tinha esse cachorro, e colocar meu braço lá dentro, para ele morder meu braço, para eu ter que ir para o hospital, para eu não ter que servir o exército. Eu pensei em me jogar da minha beliche, porque eu dormia numa beliche, e eu já tinha caído várias vezes da beliche, enquanto eu estava dormindo de noite, eu acordava de noite, e, enfim, nunca tinha acontecido nada, mas eu fiquei mesmo no desespero. aí um dia, onde eu estava voltando do exército, e eu percebi que eu tinha um calombo aqui no pulso, aquilo chama quisto, tem um nome qualquer, eu não sei se é quisto sinovial, desculpa aí pessoal, quem souber o nome direito, coloca aí nos comentários, mas era um quisto, ok? E eu estava voltando de ônibus, e eu falei assim, meu, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui no hospital, e vou falar a situação, então, eu fui atendido por um japonês, e eu falei assim, meu amigo, é o seguinte, olha, isso aqui não deve ser nada, eu não sei se eu tenho que cooperar isso aqui, ele falou assim, não, olha Denis, isso aqui é sangue e pus, isso é uma coisa que pode até voltar a aparecer, mas a única coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou fazer uma pulsão, eu vou pegar uma agulha, e vou extrair o sangue e o pus que está aí dentro, e vai ficar bem, você não sente dor, não sente nada, isso não é um tumor, não é nada disso, eu falei assim, não, meu amigo, você não está entendendo, eu quero fazer isso porque eu quero me livrar do exército, então você tem que fazer alguma coisa, cara, você tem que colocar uma pala aqui no meu braço, tem que engessar o meu braço, entendeu? Eu falei assim, Denis, eu não posso engessar o seu braço, mas eu vou colocar realmente uma pala, e vou colocar um pano, aquele fez lá uma coisa lá, eu parecia que eu estava mal, colocou uma coisa para eu pôr no pescoço, enfim, mal, 171, e aí, ele escreveu uma declaração, não que eu estava com alguma doença, com algum problema, mas que eu tinha que voltar lá no dia tal, então aquilo já me ajudaria a livrar, e eu me livrei do exército, desta forma, me dispensaram. Eu saí na revista Caras, eu saí na revista Caras, há 2, 3 anos atrás, eu já não me recordo, porque eu tenho uma amiga de infância, que se chama Geni, eu já não lembrava muito dela, e é engraçado, porque ela falava dos meus amigos de infância, da escola, de tudo, e eu já não lembrava, não recordava, e ela falou assim, Denis, olha, eu sei que você está em Portugal, eu estou aqui com a minha família, estou com a minha filha, estou com o meu marido, não sei o que, vamos se encontrar, e a gente se encontrou justamente num dos hotéis que eu costumo fazer as minhas palestras aqui em Portugal, e foi muito louco, e ela falou assim, Denis, olha, eu tenho uma coluna na revista Caras, e eu vou te colocar lá, vamos fazer umas fotos aqui, e depois eu coloco lá, você como empresário, dizendo que você é empresário, que você se radicou com português, porque eu tenho a nacionalidade portuguesa, pessoal. Depois que eu vim para Portugal, em 1998, sempre que eu ia visitar a minha família no Brasil, eu ficava, ia visitar a minha família, ficava na casa da minha mãe, minha mãe tinha se separado do meu pai já, eu estava sempre com o meu pai, mas eu ficava na casa da minha mãe, depois ia visitando o pessoal, que sempre fazia a mesma coisa, eu chegava no Brasil, no aeroporto, alugava um carro, e ia para a casa dela, aí sempre colocava no mesmo estacionamento, que era na rua onde ela vivia, ela nessa altura, ela estava vivendo no Tatuapé, em São Paulo, e aí o que aconteceu? Eu deixei o carro lá, cheguei, deixei o carro lá, fui para a casa dela, no mesmo dia, eu fui encontrar uns amigos, aí a gente ficou, eu fiquei na rua até muito tarde, não sei o que, eu cheguei, eu voltei à noite, com o carro que eu tinha alugado, era tipo 4 horas da manhã, era uma coisa assim, aí eu estava entrando, aquilo tinha uns meninos que dormiam lá, e que você podia chegar a hora que fosse, era só, se eles não vissem você chegando, você podia tocar, buzinar que eles iam lá, podia ser às 4 da manhã, às 5 da manhã, eles iam lá e abriam o portão, porque aí o portão estava fechado, estava com cadeado, eu estava chegando no estacionamento, tinha um homem, assim, um homem super bem vestido assim, com gravata, com terno e gravata, e ele estava fechando o portão naquele momento, e aí eu fiz um sinal de luz, para ele não fechar, e ele fez assim para mim, abriu o portão, eu como eu sempre fazia, que eles diziam para eu fazer isso, ele falou assim, não, você entra com o carro, você deixa o carro ligado, você deixa o carro aí, depois a gente pega o seu carro, e a gente estaciona, a gente coloca o carro no lugar, e assim eu fiz, eu deixei o carro ligado, ok? Deixei o carro ligado, pessoal, essa história é muito louca, eu deixei o carro ligado, e saí, fui para a casa da minha mãe, estava de madrugada, quando eu passei pelo portão, esse cara, que estava todo bonitão, engravatado, eu falei assim, eu falei assim, olha, boa noite, fica com Deus, e eu não sei por que eu disse isso, gente, juro por Deus, eu não sei por que eu disse isso para ele, mas eu falei assim, boa noite, fica com Deus, e o cara, ele ficou meio atrapalhado, ele ficou meio, ah, 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 para o senhor também, para o senhor também, fica com Deus, o senhor também, eu achei aquilo meio estranho, meu, fui embora para casa, né, aí no dia seguinte, a minha irmã queria ir na feira, e ela falou assim, deles, olha, estou precisando comprar uns produtos, não sei o que, ah, meu, e a gente foi lá para o estacionamento, caramba, a gente entrou no estacionamento, quando eu entrei no estacionamento com a minha irmã, já, eu fui cercado assim, pelo dono do estacionamento, e pelos dois meninos que estavam lá, que no dia, eles não vieram me atender, aí o dono do estacionamento começou a falar assim, olha, você não notou nada de diferente aqui, quando você veio deixar o carro, eu falei, não, não notei nada, mas aconteceu alguma coisa, eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso pagar alguma coisa, ele falou, não, 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 nada disso, você não notou nada de diferente, você não, quando você chegou, quando você colocou o carro aqui, você não notou que tinha um monte de carro aqui em frente, eu falei, eu notei que tinha um monte de carro, tipo estacionado, mas os carros ficam assim, ficam estacionados na rua também, na calçada, do lado da calçada, ele falou assim, pois é, ontem, roubaram 21 carros daqui do estacionamento, 21 carros, meu, eu fiquei, eu morri quando o cara falou isso, eu fiquei branco, eu quase desmaiei, e o homem notou que eu já estava passando mal, ele pôs a mão no meu ombro, ele falou assim, não, olha, fica tranquilo, fica tranquilo, porque, o seu carro, ele está ali no canto, você entrou, você deixou o carro aqui, o cara, a pessoa que abriu o portão com você, estava com uma arma na frente, ele estava com uma arma aqui na frente, tinha uma arma nas costas, ele estava com duas armas, só que o que aconteceu, quando você entrou com o carro, os meninos que foram rendidos, porque, esses caras, eles foram entrar lá no estacionamento, os rapazes, que dormiam lá no estacionamento, para abrir a porta para as pessoas, eles foram abrir, e os caras colocaram uma arma na cabeça deles, e, prenderam eles, amarraram eles lá, quando eu cheguei, eles disseram assim, gente, não façam nada com esse rapaz aí, porque ele nem é daqui, ele nem vive aqui no Brasil, então, ele nem vai notar o que está acontecendo, simplesmente, abre o portão para ele, porque, ele costuma deixar o carro ligado, ele entra, deixa o carro ligado, e vai embora, não façam nada para ele, porque ele nem sabe o que está acontecendo, então, naquela, que eu disse, olha, fica com Deus, eu acho que o cara, ele sentiu algum remorso, alguma coisa, ele entrou no carro, gente, ele entrou no carro, e, estacionou o carro, foi guardar o meu carro, ele tirou os carros que estavam lá, que ele estava roubando, e, guardou o meu carro, então, aquilo foi uma, uma, uma grande quadrilha, que roubou 21, 20 e poucos carros, eu acho que eram 21 mesmo, e, não roubaram o meu, e eu deixei lá o carro ligado, aberto, com a chave, né, ligado, enfim, isso é rapidinho, que eu vou falar, quando eu era adolescente, eu sabia cantar, todas as músicas, dos, todos os hinos, dos, dos, dos times, né, dos clubes, como se diz aqui em Portugal, dos times, dos grandes times do Brasil, então, eu sabia o hino inteiro, do Vasco da Gama, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, e, se tiver mais algum, eu não sei, e as pessoas achavam que eu era um lunático, né, porque eu sabia os hinos todos, e, quem sabe aí, algum hino de, 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 de clube de futebol, time de futebol, sabe que é, que é complexo, e tem data, né, em vez de 1906, enfim, essas coisas, então, mas eu sabia cantar, eu tenho, publicados, três livros, eu tenho três livros publicados, se vocês forem lá na loja, vocês vão ver esses produtos, eu tenho cinco CDs publicados, que na verdade, se transformaram em programas, porque, meu, CDs, é uma coisa, que quase que nem existe mais, a maioria das pessoas nem tem onde posseder, é, eu tenho workshops, tenho palestras online, eu criei muita coisa, daqui da minha cabeça, né, eu sou uma pessoa muito empreendedora, e, tô sempre criando coisas, aliás, tô escrevendo mais um livro, tô escrevendo o quarto livro, é, enfim, vou deixar o link da loja aqui, depois vocês dão uma olhada, mas é isso, eu tenho muitos produtos em meu nome, e esses produtos, me ajudaram muito a, a crescer aqui, a ficar conhecido em Portugal inteiro, e em alguns países, como Suíça, França, Itália, Alemanha, enfim, há uns tempos, há muito tempo, eu tava em São Paulo, eu tinha comprado uma, uma motocicleta, e, eu andava como, sem capacete de moto, né, em São Paulo, como se não houvesse amanhã, aí eu tava passando lá na Marginal, e, tava lá o polícia, o polícia levanta a mão assim, tipo, meu, tipo, pode parar, pode parar, e aí, o polícia super simpático, fala assim, ó meu amigo, tá tudo bem, a vida tá boa, tá tudo, tá tudo legal, eu falei, não, tá tudo bem, mas eu fiz alguma coisa, eu falei, não, você tá perguntando pra mim, se você fez alguma coisa, bom, você tá sem capacete, meu amigo, andando de moto, você acha que você fez alguma coisa de errada? de errado? Onde é que tá a sua, a sua carteira de motorista, né, a sua carta de habilitação? E eu falei, eu não tenho, eu falei, olha que legal, ele falou, olha que legal, né, duas coisas, quer dizer, você não tem capacete, e você não tá habilitado a dirigir moto, então eu sinto muito, eu vou ter que ficar com a sua moto aqui, nossa, quase comecei a chorar, né, nossa senhora, eu morri, né, eu tinha acabado de comprar a moto, eu era completamente, meu, tava viajando na maionese, tava no mundo da lua, e aí o que aconteceu, por que eu tô contando essa história? O cara falou, bom, o cara falou que ele ia ficar com a moto, não, a sua moto vai ficar aqui, eu não posso te entregar a sua moto, mas o que que eu faço pra você me devolver a minha moto? Ele falou assim, não, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui com uma pessoa que seja habilitada, que tenha carta, né, que tenha carteira de motorista, e que traga dois capacetes pra te levar embora, e ela tem que ir levando a sua moto, eu falei, beleza, aí eu fui lá na loja onde comprei a moto a pé, e voltei com o cara, mas não é por isso que eu tô contando essa história, pessoal, eu tô contando essa história, porque eu tava lá, na marginal, por isso ele me parou, e tava conversando comigo, e o cara tava falando essas coisas, todas pra mim, e a Hebe Camargo, o pessoal do Brasil sabe de quem que eu tô falando, a Hebe Camargo parou com uma limousine, ela pediu pro motorista da limousine parar, baixou o vidro da limousine, e ela falou, oi, tudo bem, tudo bem aí gente, tá tudo bem aí meu amigo, tá acontecendo alguma coisa? E eu falei, nossa Hebe, que legal, eu falei, eu fiquei tão, eu achei tão estranho, eu falei assim, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, a gente tá resolvendo as coisas aqui, tá tudo bem, mas não tem problema nenhum, ela falou assim, ah, então tá bom, olha, fica com Deus, e foi embora, a Hebe Camargo, gente, muito top, né? E só mais uma coisa que eu quero partilhar aqui com vocês, nesse dia especial, que é o seguinte, que tem a ver com o meu interesse pela espiritualidade, onde é que começou isso, onde é que começou essa minha caminhada, que depois me levou pro meu despertar espiritual? bom, eu tinha 22 anos, eu era aquele cara que, eu com 22 anos, eu não acreditava em nada, né? Não é que eu não acreditava em nada, eu não ligava pra essas coisas, eu não tinha despertado, eu tava, né, atrás daquelas coisas que geralmente a gente tá, quando a gente tem 22 anos, então, eu lá no Brasil, em São Paulo, eu tinha começado a trabalhar com dança já, em academias, eu já fazia dança há muitos anos, mas eu comecei a dar aula lá numa academia, só que nessa época, o que que aconteceu? Eu tinha uma namorada, e a namorada me deixou, ela falou que não queria mais namorar comigo, eu fiquei super triste, eu fiquei, nossa, fiquei mesmo, chorava, é uma coisa vergonhosa, mas enfim, duas alunas, duas alunas, duas mulheres, né, as duas, com família, com tudo, com filho, elas, elas me convidaram pra ir, pra ir na casa de uma das, uma delas, não é que eu não conhecia muito bem, pra, pra fazer um almoço, então, Denis, vamos fazer um almoço, aí você dá uma relaxada, dá uma esparecida, e, e você vai ver que você vai ficar melhor, aí, o que aconteceu? Eu cheguei, né, no apartamento de uma dessas pessoas, as duas estavam lá cozinhando, e, elas vieram, me receberam, e ficaram conversando comigo na sala, não, Denis, senta aí no sofá, e ficaram conversando comigo, tá, tá, que legal que você veio, tá, 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 e aí teve um momento que elas falaram assim, Denis, olha, meu, fica à vontade, se quiser, você liga a televisão, porque a gente tá com as coisas fazendo lá, e a gente tá com medo que a comida queime, né, e a gente tem um assado que tá lá no forno, então, a gente vai lá dar uma olhada pra ver se tá tudo bem, ou se tem que desligar o fogo, enfim, elas foram pra cozinha, meu, no que elas foram pra cozinha, entra o pensamento na minha cabeça, da menina que não quis mais namorar comigo, não sei o que, aí eu comecei a chorar, mas, meu, eu comecei a chorar de dar vergonha, assim, tipo, eu queria naquele momento, eu queria ter um botão que eu apertasse e desaparecer, eu queria desaparecer pra não passar aquela vergonha, né, queria me jogar na janela do prédio, aí elas escutaram chorando, e vieram correndo, vieram correndo, pessoal, e é isso que eu quero contar, meu, o que que aconteceu? Meu, elas não disseram rigorosamente nada, não perguntaram rigorosamente nada, eu tô contando isso, só pra gente não se perder aqui, eu tô contando isso pra vocês perceberem onde que começou essa busca pela espiritualidade na minha vida, e que depois levou ao meu despertar espiritual, elas não perguntaram nada, tipo, Denis, por que que você tá chorando? O que que aconteceu? Tá tudo bem? Não me perguntaram nada, zero, elas vieram correndo, me pegaram no braço, me deitaram no chão, no chão de barriga pra cima, não é? Uma ficou, tipo, me segurando no chão, me colocou no chão, a outra foi embora, saiu, tipo, foi lá pra dentro, que era a dona do apartamento, né, então ela foi lá pra dentro, sei lá, lá pro quarto, sei lá pra onde que ela foi, voltou com umas coisas, cheio de pedra na mão, que eu nem sabia o que que era aquilo, hoje, eu sei que eram cristais, né, e me cobriu com aquilo, colocou na minha cabeça, no meu coração, no, várias coisas em cima de mim, uma ficou com a mão na minha cabeça, outra ficou com a mão assim, no meu peito, eu sentindo um calor danado, e na minha cabeça, na minha ignorância, eu pensava assim, meu, o que que essas malucas estão fazendo comigo, cara, o que que essas, meu, mas eu senti uma coisa incrível, eu senti uma paz incrível, eu senti, meu, eu posso dizer, gente, sem exagerar, eu sei que a gente perde um pouco de noção, eu tinha 22 anos, hoje eu tô com 50, a gente perde um pouco de noção, de detalhes, meu, mas aquela questão, inclusive aquela questão, que eu não tava conseguindo ultrapassar, do, do, do relacionamento que tinha terminado, eu, meu, aquilo ficou resolvido naquele dia, não que eu esqueci, mas aquela tristeza, aquela angústia, tudo, eu fiquei numa paz, eu senti uma paz, que, meu, eu acho que, eu não consigo comparar com nada, nada que tenha acontecido na minha vida, e o que que aconteceu naquele dia, eu falei assim, meu, eu tenho que entender o que tá acontecendo aqui, eu tenho que perceber o que que essas duas mulheres estão fazendo comigo aqui, o que que é isso que tá acontecendo aqui, meu, eles não perguntaram nada se eu tava bem, se eu não tava bem, eles, Denis, olha, deita aqui no chão, deitou no chão, foram pegar os cristais e outras coisas, que eu não sei o que que é, gente, não sei mesmo, dizer pra vocês o que que era, folhas, eu sei lá, e, ficaram com a mão na minha cabeça, com a mão no peito, e foi incrível, foi um tratamento incrível, eu fiquei, mais do que ótimo, e é isso, pessoal, essa é a última história, a última curiosidade que eu tenho pra partilhar aqui com vocês, muito obrigado por fazerem parte da minha vida, muito obrigado, meu grande agradecimento aqui a essa grande família do canal Místico Zen, e é isso, eu tô muito feliz de estar completando 50 anos nesta altura em que o mundo tá nesta revolução, que a gente nem sabe o que é que vai acontecer, então, eu tô muito feliz, sou muito grato, de ter minha vida, de ter todas as coisas que eu tenho, que eu tenho, e, e é isso, eu tô muito feliz de estar com 50 anos, e poder partilhar isso com vocês, tá bem? A minha família aqui do canal Místico Zen, um abraço, e até a próxima. Místico Zen. Obrigado.